Ah, cheguei, gente. Olha aqui, produção. Eu demorei um pouquinho assim porque eu tava fazendo um trabalhinho, sabe? Ah, é um trabalhinho bem legal. Sabe, produção, eu acho que em breve eu não vou precisar mais trabalhar nesse moquifo. Em breve eu vou ser rica, muito rica. Ah, não consigo, ah, consegui sentar. Ah, produção, vocês nem cadeira compram pra mim, meu Deus do céu. Agora eu tenho que ficar aqui. Ah, eu tô com um problema na garganta, agora eu não tô conseguindo mais falar assim, sabe? Porque eu me envolvi numa briga, sabe? Eu tampei na porrada lá com uma expressão de... Ah, nada, não. Olha só. Oi, gente. Vou chegar mais perto aqui pra falar com vocês. Olha só. Vamos pra continha de matemática de hoje. Quanto é? 10 mais 10. 10 mais 10. 10 mais 10. Tá, 10 para as 10. Ah, tá bom. Tô com probleminha na voz, hoje eu não tô pra ficar gritando, não. É que eu entrei na porrada hoje, sabe? Com uma menina aqui da ilha. Ilha não, gente. Eu falei errado, tipo, da... Da... Não sei, gente. Enfim, enfim. Ah, vamos pras câmeras logo pro... Não, porque eu tô cansada. Tô cansada. Eita, Alize, hein? Duda. Trouxa. Ah, mano. Ah, mano, o quê? Ah, eu tava sonhando com a... Tava sonhando com a Duda. É, sonhando com a Duda. Ah, eu falei com a Duda, ela já saiu. Eu também tava sonhando com ela. Ela tava batendo. Te batendo. Oi, Tade, tudo bom? Ah, te batendo. Você não tava sonhando que ela tava te batendo, não. Foi a treta de ontem. Vocês dois aí. Vocês estão bem já. Vocês não estão tretados mais, não, né? Té, tem um presente pra gente se reconciliar. Ah, meu Deus. Então, eu espero pra você, Tó. Té, 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 Té. Oi. Oi. Tô aqui. Gente, cadê ela? Será que ela vai fazer um café da manhã? Ah, não sei, mano. Ela volta. Ela sabe andar por aqui. Olha. Não caí. Você não me... Não, tá legal? Galinho José. Ah, vocês estão brigando de novo. Vocês não param, não, né? Galinho José. Olha só, se continuar a briga nessa ilha aqui, vão sair, tá? Alguém vai sair daqui. Para de brinquir. Vocês vão morar no meio do mato. Vocês vão ter que se virar pra tentar sobreviver aqui, se continuar brigando, beleza? Senão a gente vai pro flight. Meu Deus do céu, você não vai... Ah, tá. Você não vai pegar mais uma galinha, não, né? Esse é o galinho José. Galinho José. É o louro José. Louro José. Ah, então... Ele é louro, ele é branco, você não tá vendo, não? Só porque você é louro. É o passinho do louro... Isso, na verdade. Não, não. Olha, você voltou com algum problema na sua cabeça. Você tá bem? Então, eu... Não, eu acho que tem terra no meu cérebro, sabe? Tem... Espera aí. A gente resolve isso aí, peraí. Toma. Aí. Toma, toma. Controla seu... 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 Namorado, hein? Tá falando. Tem sinal aqui. O que? O que você deu isso aí? O que você deu isso? Eu ganhei de presente. De quem? De quem? Não, 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 não. Ih, pega. Ela é interesseira. Vem cá, galera. Eu ganhei de uma menina. Bota aí. Esse menino tá aí. Ô, Thales. Thales, como é? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Thales, no meio dessa ilha. Você tá sem roupa. Bota o ticolé, galera. Ticolé. 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 Ticolé não confio. Sem lá. Ô, Thales, como é que no meio dessa ilha? Pô, galera. Minha mão, meu rádio. Como é que no meio dessa ilha? Você tem um rádio no seu... Em você. Você tá sem roupa. Você tem tudo aí em você. Na verdade, isso aqui eu ganhei de uma... Gente, que música chave? Você tá ouvindo? Não. Aí, vamos sair daqui? Eu tô ouvindo. Ele tá ficando louco. Certeza. Então, o Dr. Furego Taz tá ficando louco. Ai, ai. Sabe o que é isso? Sabe o que eu vou fazer, galera? É foto da Duda, hein? Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou sentar aqui que eu tô cansada. De onde é que você trouxe essa cadeira? Ah, sei lá. Você não tá comprando. Você não tem coisas infláveis aí, não, né? Isso aí é da caldeira em bolso, mano. Isso aí é da caldeira em Flávio. Eu tenho certeza. É, antes de usar mais as coisas... Tá, mas a cadeira é minha, ninguém... Ai, da minha cadeira. Eu tô com saudade. Oh! Vocês vão brigar de novo. Tá bom, pode ficar. Só que eu tô cansada de brigar. Tá um inferno aí nessa vida depois que a pincolha a pincelha. Vocês não parem de brigar. Gente, vamos focar em uma coisa aqui. Olha só. Cadê a Duda? Tá, Lizinho. Eu devolvo a cadeira. Devolvo a cadeira, tá ligado. Eu não vou aderir a cadeira. Tá, olha, gente, vem cá. Ah, Liz, acidente. Mas que eu brinquei com a de uma cadeira aí. Olha só, cadê a Duda? Esse é o problema. Olha, olha que já era. Ela não apareceu ainda. Gente, eu pedi um celular emprestado, mas ninguém tem aqui. Hã? Ah, lógico. Você vai fazer o quê? Você vai ligar pra ela no ilha. Ah, é, gente, esqueci. Eu sou um pouquinho burro. Você é burro. Como eu tenho coisa que ela tem uma cadeira? E como tá ali, tem um rádio... Ela tem, pronto. Não importa. Eu só sei que a gente tem que ir atrás da Duda, mano. Ela tá com a gente. E ela sumiu assim no nada? Você acha que ela tá perdida aqui? A Duda, ela não faz o que é tão fede assim. Sabe o rádio que eu tenho aqui, esse rádio feio e pobre? Eu ganhei. Ganhei daquela menina louca. Sério? Ela te deu uma bagagem. Ah! Tá, ô, beleza. Ô, gente, será que a Duda se perdeu aqui? É normal. Eu acho que a gente deve procurar ela. Tá, vamos separar aí, então. Mas eu tô com medo de perder. Não, não, não. Pera, pera, pera. Acho melhor a gente em dupla. Não, porque se separar... Eu vou com o Jotinha. Não, eu vou com a Teté. E não vai dar certo. Ah. Mas não, a Duda devia ficar com ciúmes. Ah, não vai nada, não. Vai, logo. Imagina, ô, Thales, imagina essas duas aí juntas na ilha. Ah, você pode sozinha, então. Vai, os dois em dupla. Elas vão brigar. Não, vamos nós dois. Elas vão ficar brigando se deixarem as duas soltas, já sabe, né? É isso que eu tô pedindo, é legal. Não. É legal. Não, é legal. Tá, ô, Teté, vem pra cá. Vem pra cá, vamos comigo pra cá. Thales, você vai pra aí e a gente vai procurar a Duda. Tá, vem com repolho. Ai, ai. Repolho? Repolho? Que repolho? É repolho na repolha? Por que será que essa é tão grande? Ai, ai. Vem cá. Eu tô cansado. Cuidado aí, menina. Desculpa. Eu não aguento mais. Cadê essa garota? Cadê a Duda? Cadê a Thales? Será que ela foi buscar outra? Ah, será que outra pessoa vai me abandonar? Acho que não. Ela não parei isso comigo. É um amorzinho. Como assim outra pessoa? É, eu amo a minha história, sabe? Uma vez apareceu uma sereia aqui nessa... Sereia? É, sim. Ela se apaixonou por mim, sabe? Eu me apaixonei por ela. Ah. Mas depois ela foi embora. Vem pra cá, gente. Que é pra cá. Ai. Ah. Ai, meu Deus. Eu vou quebrar a ordem. Meu Deus do céu. Você vai... Ai. 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 Ai, ó. Ai, eu tô maneiro às vezes de pular assim igual louco, sabe? Você é meio doidinho, sabe? Pô, agora me conta uma coisa. Por que você tava brigando assim com a Tete hoje? Eu? Ah. Eu tava porque... Não conta pra ninguém, não. Por que você tava? Vai, eu tô... Vai, conta. Quanto, eu gosto de foca. Ah, tchim! Ai. Ai. Calma. Desculpa. Ah, eu... Fala. 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 Eu não gosto dos Jotinha. Aliás, eu não gosto do Jotinha. Eu já gostei do Jotinha. Agora eu não gosto mais porque ele ficou chato. Ah, entendi. Mas por que você tava dando uma terra de presente pra ela? Ah, eu não sei. Instinto materno... Toma pra você. Instinto. Ah, valeu. Vamos, a gente tem que ir atrás da Duda. O foco aqui é a Duda. Pula aqui. Pula aqui. Ai. Ai, menina. Você disse que ela é lá pra cima. Eu não tô te... Não, é pra cá. Ai. Nossa, você tá ficando... Tô ficando quase de noite já. E agora? Pois é. Não, mano. Se ficar de noite, eu não tô pronta. É pra matar zumbi. Minha espada tá quase quebrando aqui, ó. Ah, esses bichos que aparecem, sabe? Sabe o que eu vou fazer? As vezes aparecem, as vezes não aparecem o quê? Eu não sou vidente. Eu vou sentar aqui e esperar ela voltar. De onde você tá tirando essas cadeiras? Ah, não sei. Você tá fabricando elas? É a mesma... O que você tá fazendo elas com madeira, não sei. Eu não. É, tô... Então vamos lá. Ai. Peraí. Bom, se decide. É pra lá, pra cá. Eu não queria falar nada, não. Mas eu tô... É... Como eu vou falar isso? Meio que um pouquinho perdido. Ah, tô percebendo. Mas tá ficando de noite já. Então acho que é pra cá mesmo. Acho que é pra essa direção. Vem. Vambora. Ou é pra cá? Talvez seja pra cá. Tá, Liz, meu filho. Eu vou te bater, eu juro. Vem. Vem. Aqui. Ah, eu acho que a casa é pra cá. Ah, eu queria encontrar tudo. Ah, vem pra cá. Eu sinto que é pra cá. Ai, mano, eu tô cansada. Ei, repolha. Repolha. Tem alguma coisa ali, ó. Você tá vendo uma praga? Eu tô. Vem cá. O que que é isso? Amiga de vocês em troca de dinheiro. Ah, a Teté foi sequestrada. A Teté? É. Porque ela é minha amiga. Você é minha amiga e você tá aqui. A Teté é minha namorada. Ah, a Janet Pink, eu preciso voltar. A Janet Pink é minha. Não, é pra cá, ô, Jamanda. A gente é pra cá. Mas joga. Olha só. Eu vou me enterrar aqui embaixo. Ah, então tá bom, então. Fica aí. Ai, caramba. Não, eu sou o carro, moço. Eu tô presa. Põe um bloco debaixo. Ai. Meu Deus, esse menino é retardada. Tá, peraí. Você tem sim. Então a Teté foi sequestrada, mas ela não tava com o Jotinha. Então o Jotinha foi sequestrada também? Porque ela pensou comigo. Pensa comigo. Você é minha amiga e tá aqui. A Teté é minha amiga e saiu pra lá com o Jotinha. Peraí, peraí, peraí. E tem a Duda. A Duda não é minha amiga. A Duda é meio na maior. Ovelha, você conhece a Teté? Você sabe se ela foi sequestrada? Merda. Ah, você... Ai, Teté, nada de encontrar. A Duda já tá à noite. Acho que é o Thales que tá na frente. É muito estranho. Mas e agora que eles encontraram? Mano... O Thales! Que folha! Ah, oi! Eles te acharam ela? Oi, oi! Oi, oi! Mano, mano, isso aqui. Até foi sequestrada. O Thales, o Thales. Como é bom te ver, Teté? Como é bom te ver, Teté? Achei que você tinha sido sequestrada. Ah, meu Deus. Por que? Eu tenho gosto de você, mas me dá um abraço aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Meia placa. Foi a Duda. A Duda não é minha amiga, gente. Ela não é minha namorada. Thales, você é burro. Dane-se... Não, mas antes de virar a amiga, virou... Antes de virar a namorada, virou amiga. Depois virou namorada. Não, ela nunca virou amiga. Ela chegou aqui e a gente começou a namorar. Ah, Thales, o que importa é que a única que sumiu aqui foi ela. E a única que tá passando aqui na palestra é ela. Ai, gente, continua aberto. Eu não sei se namora ou não. Ela foi sequestrada. Ah, Bipo, ele não fica aqui, não. Mas como é que a gente vai arrumar ela? Gente, peraí. Vocês viraram amiga agora? O que foi? Ah, só tem coisa. Mulheres são confiadas, tá? Gente, peraí. Mulheres são muito confiadas. Gente, peraí. Como é que a gente vai arrumar dinheiro? E como é que a gente vai saber onde vai arrumar aquele dinheiro? Peraí, peraí, pensa comigo. Dinheiro é feito de? Quê? Papel. Papel. Papel vem da? Árvore. Bora pegar a árvore e transformar em papel. É, a gente vai fazer a árvore. Vai fazer dinheiro. A gente vai transformar no papel isso. Mas a gente não tem as máquinas pra fazer o dinheiro. Você é burra? Não tem aí, o Thales dá um jeito. Ah, Thales. Ele tem que pegar a árvore e transformar em papel. Thales, será que ele... Será que... Lembra quando você mineirou pra Duda? Será que ele não aceitou ouro? Aquela vez que você é mineira, será que ele já aceitou ouro? Gente, tem outro jeito de fazer papel também. Vou falar um negócio pra você. Calma a boca aí, minha. Ó, o negócio é o seguinte. Pegar nela é falsificado. Eu sabia! Calma a boca. Calma com ela. Gente. Oi. Tem outro jeito de fazer papel, sabia? Como? Cana de açúcar. Ó, Pimpolha, você não entendeu ainda que papel é fácil de fazer? Beleza, mas como é que a gente vai fazer o dinheiro? Pintar... 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 Tudo. Sei lá. Notar as máquinas. Como é que a gente tem que ir... Que não precisa pagar aí. Não é certo pagar por um sequestro. A gente tem que ir atrás desse sequestrador. Isso sim. Mas quem é o sequestrador? Ah, não sei. Isso aí a gente descobre. Ó, o Pimpolha. Onde é que você pira tanta cadeira? Ah, mano, não é a mesma cadeira. Eu tô carregando... Ah... De novo, não. Só não sei como que eu tô... Ei! Peguei. É meu. Vai ficar comigo. Tá, peraí, gente. Vamos focar aqui. Tem uma amiga da gente desaparecida. E a sequestrada, sei lá. A gente tem que ir atrás desse sequestrador e descobrir... Atrás de quem é que tá por trás disso tudo nessa ilha? Se tem alguém que sequestrou ela. Porque tem mais alguém aqui. E a gente tem que ir atrás dela. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Ó, a gente vai entrar em contato com o sequestrador. E vai pedir pra ele vir um pedaço da orelha dela. Pra gente saber que ela tá bem. Ah, é. Parabéns, Sass. Ótima. Ótima ideia. Gente, ó. É melhor a gente ir dormir pra gente pensar em um pano. E amanhã a gente tem que começar a ir atrás da dúvida. Sério. Porque... É. Fica assim não, Thales. Thales, relaxa. Pelo menos ela não morreu. Não, relaxa. Eu acho que eu vou namorar com a Janete Pink. Porque eu sei que ela não vai fugir. Não, não. Oxi, não. Thales. Pense pro lado bom. Ela não morreu ainda. Ai, Thales. A esposa ser que ela morra, mas... Não faz isso. Se a gente for atrás dela logo, ela não vai morrer, entendeu? Então, geral, vai dormindo aí, ó. Não sei se eu tô brincando pra ajuda, zé. Ih, meu Deus do céu. Ai, ai. É, 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 é. É, 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 é... Obrigado.